Salmo 73 Lamentação sobre o tempo devastado Não tenhais medo dos que matam o corpo Mateus 10, versículo 28 Ó Senhor, por que razão nos rejeitasteis para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes Desta tribo que remistes para ser a vossa herança E do monte de cião que escolhistes por morada Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína No santuário o inimigo destruiu todas as coisas E rugindo como feras no local das grandes festas Lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos Pareciam lenhadores derrubando uma floresta Ao quebrarem suas portas com martelos e comalhos Ao Senhor puseram fogo mesmo em vosso santuário Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais Entre si eles diziam Destruamos de uma vez E os templos desta terra incendiaram totalmente Já não vemos mais prodígio Já não temos mais profetas Ninguém sabe entre nós até quando isto será Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo Porventura eternamente o vosso nome Por que motivos retirais a vossa mão que nos ajuda Por que retendes escondido o vosso braço poderoso No entanto, fosses vós o nosso rei deste princípio E só vós realizais a salvação por toda a terra Com vossa força poderosa dividiste os vastos mares E quebraste as cabeças dos dragões dos oceanos Fosse vós que ao Leviatã esbagastes as cabeças E jogastes como pasto para os monstros do oceano Vós fizestes irromper fontes de águas e torrentes E fizestes que secassem grandes rios caudalosos Só a vós pertence ao dia Só a vós pertence à noite Vós criastes sol e lua E os fixastes lá nos céus Vós marcastes para a terra O lugar dos seus limites Vós formastes o verão Vós criastes o inverno Recordai-vos, ó Senhor, das blasfêmias do inimigo E de um povo insensato que maldiz o vosso nome Não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres Recordai-vos a aliança A medida transbordou Porque nos antros dessa terra só existe violência Que não se esconda envergonhados o humilde e o pequeno Mas glorifique em vosso nome, feliz e indigente Levantai-vos, ó Senhor Deus, e defendei a vossa causa Recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo Escutai o roserio dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos que gritam contra vós Legenda Adriana Zanotto